O Gilson Martucci adorou e vim aqui cantar a história, o meu amigo Caboquinho viu, o sinto vivendo. Pois não, essa vareda aqui, quando eu era menino, isso aqui era transitável. Isso aqui, o tráfico aqui era normal. As pessoas que moravam aqui naquele tempo daqueles moradores que moravam ali, no tempo dos plantios de algodão nos anos 50. Isso aqui era uma vareda transitável, era bem fundo isso aqui, tem mais ou menos um metro de fundura. De tão ativa que é essa vareda. Naquele tempo era uma rodovia, como se diz, né? Porque passavam os bucrevistas, tropas de burro carregando mercadoria. Dizem que tinha uns negros que vinham de Caruaru, já depois da abolição dos escravos, né? Que eles bucrevavam mercadorias lá daqueles breves, de zona da mata lá, para a região do sertão, região de Patos, aquela região de Serra do Jabe, aqueles meio de mundo para ali. Isso aqui era a rota deles. Passavam ali no buqueirão da serra, ali a três quilômetros daqui. Aí chegavam no olho d'água do riveiro, abasteciam-se de água lá. E, quanto os antigos que eu conhecia, contavam que nunca viram aquele olho d'água seco. Ele era uma brecha de pedra, também não entope, porque só tem pedras mesmo. Então, hoje, se chegarmos lá, vemos o olho d'água está lá com água. Ô, Caboquinho, quanto anos já tem aqui a estado? Quanto anos fazia aqui o sertão? Olha, o Brasil foi descoberto nos anos de 1500, no século XVI, né? No início do século XVI. Então, isso aqui, com certeza, era transitado por índios. Os índios, a tribo dos índios cariris, que eram tribos nômades, aldeias nômades, que só estavam aqui quando havia chuvas, havia fartura. Quando chegavam os anos de seca, eles se mandavam para outras regiões. Mas, com certeza, isso aqui já era caminho de índios que trafegavam de um lado para o outro. E vamos mostrar uns textinhos aqui dentro, aqui o rio, está vendo? Olha, eu não posso te garantir quantas vezes o famoso Antônio Silvinho passou por aqui, ou de pé ou a cavalo. Porque era uma das únicas estradas. Não era única, havia outras. Mas aqui era uma das principais que ligava o sertão, o cariri, a greste e a zona da mata. Vamos mostrar um boquinha, vamos andar aqui dentro do riacho, que o povo passou também os negros correndo, e também hoje vamos correr também dentro do riacho. Vamos ver. Nós estamos aqui em Vale de Santo também, dando uma forcinha maior, e jentando assim o caminho, os garranchos no meio. Todo mundo, coração bom aqui, ajuda os poços. Vamos lá. Vamos lá.